E o Thor apreendeu nesta madrugada em Andradina uma grande quantidade de droga. Essa é a maior apreensão registrada na cidade neste ano. Segundo informações da polícia rodoviária, este caminhão vinha de Mato Grosso do Sul e seguia para São Paulo. O veículo chamou a atenção dos policiais por não poder transitar pela rodovia naquele horário. O motorista de 45 anos foi abordado e dentro de um fundo falso do caminhão, os policiais encontraram 381 quilos de cocaína. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito alegou que receberia 15 mil reais em dinheiro pelo transporte do entorpecente. Ele já está à disposição da justiça.